Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei, Gabriel Monteiro veio diretamente do Rio de Janeiro só pra esse vídeo, dá uma olhada no show que o pessoal tá fazendo aqui contra a reforma da Previdência, mostra aí Gabriel Tem show e tem música e tem farra e tem festa, infelizmente pras pessoas aqui serem contra a reforma da Previdência sem ao menos saber o porquê que elas são, infelizmente é assim que funciona É, vai tomar no cu se é a favor da reforma da Previdência Nós somos chefe Isso aí pessoal, Gabriel Monteiro junto com o Arthur, vamos ver o que vai dar Onde o senhor acha que o governo gasta mais dinheiro na educação, saúde, segurança, obras, corrupção ou Previdência? Aqui ó, vou mostrar pra você as opções Corrupções Corrupções? Quase Se eu te falar que a Previdência custa mais do que educação, saúde, segurança, obras, corrupção, tudo junto Eu até acredito, desde que você cobra os maiores empresários pra pagar o que deve na Previdência Então a gente tem que cobrar as grandes fortunas Ah, as grandes fortunas Deixa eu te perguntar uma coisa, se a gente taxar todas as grandes fortunas em 100%, quanto que dá? Dá trilhões de reais 1.5 trilhão de reais Quanto custa a Previdência por ano? Eu não sei quanto custa a Previdência por ano Mais de 500 bilhões Se a gente taxar todos os empresários em 100%, a gente paga 3 anos de Previdência e o resto? Se você taxar os empresários, vai continuar pagando todo ano Não, se você taxar em 100% e pegar as empresas dele pra você, aí você paga 3 anos de Previdência e depois? Depois a gente tem que ver como é que fica Na Previdência Onde você acha que fica? No bolso No bolso? No bolso deles Na corrupção Na corrupção, com certeza Boa tentativa, mas não é Tenta outra aí, ó Tem essas opções aqui Chuta aí Previdência, né? Na Previdência Ô, louco, acertou, bicho Parabéns, meu Toma ali, chefe Toma ali, tá um Calma lá, né? Eu acho, né? Eu imagino Mas é verdade, né? A gente tem um gasto bilionário na Previdência E pior, está deficitário Não é melhor a gente repensar o modo da gente fazer Previdência no Brasil? Eles é que seriam, eles que podem Eles, o Estado, né? O Estado, o governo É isso que o Bolsonaro só fazia, na PEC O senhor lê a PEC ao qual o senhor é contra? Mesmo assim o senhor é contra? Mesmo o senhor lê? Não, eu não sei, né? Tá certo Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só Você acha certo que pra cada um real que se paga de aposentadoria pro cidadão Como eu, o senhor, etc Se pague R$8,00 pra política e pra juiz? Não Não tem o que reformar essa presidência mexendo nisso? Sabe o que essa PEC que a gente tá fazendo? Tá colocando todo mundo no mesmo regime Agora o juiz, o gari, o policial, o procurador Eles vão se aposentar no mesmo regime Vai acabar aquela palhaçada do juiz se aposentando com R$30 mil E o gari pagando essa aposentadoria dele Isso é bom ou é ruim? Melhor não Então, tira esse coletinho aí, bicho Vamos reformar a providência, pô? Tira aí, pô! Esse aqui é o Bahia ali, eu tô usando Tá bom Obrigado, mas... Valeu Abordó, gente, o que o senhor falou agora? Eu acho que esse governo do Bolsonaro, eu acho que vai ser igual aos outros Por quê? Eu acho que o poder vai contaminar ele e eu acho que ele... Você acha que o poder lhe corrompe? Com certeza Concordo com o senhor Você não acha bom se a gente diminuir o poder dos políticos? Sem dúvida nenhuma Eu tenho uma ideia pra gente ter mais esperança Tem uma ideia? Não, eu tenho uma ideia Vê o que você acha? Em vez da gente apoiar o político e apoiar as pessoas, a gente apoiar as boas ideias Que vão mudar o Brasil Deixa eu te perguntar uma coisa, o que o senhor acha da reforma da Previdência? Obrigatória, precisa Mas, assim, começou aí, só que assim, os militares já não... Sim Já, ele já... Não pode ter guerra de corporação Tá bom O que o senhor acha da reforma da Previdência do Bolsonaro? O que eu acho é o que a maioria da população acha, que é... É... Transjudicial, principalmente para os pobres, né? Que vivem da Previdência Porque vivem, eu não sei De Previdência Quando o Lula quis reformar a Previdência, o que o senhor acha disso? Quando o Lula... Quis reformar a Previdência, o que o senhor acha disso? Quando ele se tornar... Não O que o senhor acha do Lula quando ele quis reformar a Previdência? Que ele quis reformar a Previdência? Eu não... Desculpa, eu não estou entendendo a sua pergunta O Lula quis reformar a Previdência Quis fazer uma reforma da Previdência O que o senhor acha da reforma da Previdência do Lula? Bom, o Lula é... Eu acho um absurdo Jamais 80 anos É um momento de curtir a melhor idade Quanto que é a idade mínima? O senhor é de outra? É... 70... 75 para... Eu não lembro Mas é de 70 para 75 Mesmo que você continua sendo um absurdo É uma falta de respeito com todos os trabalhadores desse país Você não acha que é 65 para homens e 62 para mulher? É esse aí? Eu gostei ao certo Gostei muito da sua camiseta O que ela significa? Às vezes antissocial Antifascista sempre Boa! O senhor acha dos direitos trabalhistas? Eles são bons ou são ruins? São bons para os trabalhadores e são ruins para os patrões Primeiramente coisa E se eu te falar que as leis trabalhistas do Brasil São inspiradas no fascismo do Mussolini? Essa opinião, ela é parcial Na verdade, realmente, a lei trabalhista brasileira Que dada dos anos 50 pela violência do Getúlio Vargas Ela é inspirada no que havia na época Que houve pinceladas, sim, que vieram do fascismo Mas ela não é como um todo Mas você não falou que você é sempre contra o fascismo? Eu falei porque eu sou sempre contra o fascismo Mas aí quando é a favor da lei trabalhista Aí você é a favor do fascismo? Não, não, mas é que você parte de uma premissa errada Você me desculpa Você está partindo de um caminho errado Então, acerca dessas leis trabalhistas O senhor gosta de oito horas de trabalho É de má férias Quando que a reforma trabalhista tirou isso? A reforma trabalhista Eu não conheço a reforma como foi votada agora Gente, eu me formei na UFES Universidade Pública em Artes Sim, eu sou artista Eu tenho medo Porque isso afeta a nossa liberdade Não só do artista Mas como de qualquer cidadão A reforma da Previdência afeta a sua liberdade Qual o ponto da reforma da Previdência afeta a sua liberdade? Ah, por exemplo Sempre o artista nunca é valorizado E aos 80 anos eu quero estar bem no meu país Eu quero ser um cidadão Livre para circular Mas onde que a reforma da Previdência te atrapalha? Especificamente a reforma da Previdência Gente, artista não existe, né? Não artista nem carteira tem E a reforma da Previdência? Então, mas aí se vocês não têm carteira Aí vocês ficam fora da reforma de qualquer jeito Com certeza Pois é Você não acha que tem que ter pelo menos Para quem não contribuiu Pelo menos um mínimo Para o pessoal viver com dignidade? Sim É isso que a reforma faz Nesse caso de livre negociação Quem, em vez de ser livre Quem deveria orientar a negociação? Ainda são os sindicatos Então o senhor acha que o sindicato Deve mandar mais nos direitos do trabalhador Ou nas vontades dele Do que ele próprio Não É que o sindicato é a voz que tem peso Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta O que o senhor prefere? Que os sindicatos de jornalistas Decidam por você Ou o senhor decidir por você? O que que é melhor? É melhor a maioria A maioria a gente decidir Sabe? O sindicato de jornalistas Não caiu de cima pra baixo A presidência foi eleita Foi eleita por nós jornalistas Então nós confiamos em quem nós elegemos Então toda vez que está um colegiado Elegendo uma pessoa Ela faz coisas melhor Do que uma pessoa Pelo menos é mais democrático Então o que o Bolsonaro está fazendo Com a reforma da Previdência é legal, né? Porque o colegiado de pessoas Você me desculpa Você está querendo me induzir a uma resposta E você não vai conseguir Um estado de direito Pisou Um cubano Pisou O que é melhor? Receber um dinheiro com 65 anos Ou com 60? Até com menos Quanto menos melhor Quanto menos É maior que a dos Estados Unidos O índice de mortalidade infantil em Cuba É de 3 por 100 mil É o equivalente ao Japão E aos países de 6 cantinávios Esse ponto, senhor doutor, é perfeito Deixa eu te perguntar uma coisa Se lá é tão bom Por que as pessoas fogem de lá Para tentar entrar Inclusive se afogam na hora Para tentar entrar em outros países? Primeiro, isso não ocorre nessa frequência Só às vezes? Por uma lei Não Por uma lei Dos Estados Unidos Que diz o seguinte Todo cubano que pisar Em solo norte-americano Ganha a cidadania norte-americana É o único país do mundo que tem isso Imagine Imagine Se tivesse uma lei Que dissesse Todo brasileiro Que pisar no solo norte-americano Ganha a cidadania Todo mundo vai para lá Naquele instante Ele pisou aqui Ele ganha Todo mundo vai para lá Concorda? Concorda E os cubanos que foram para outros países? Imagina que você não gosta de uma pessoa Ah, sim Mas essa pessoa faz uma coisa boa A coisa boa não tem que ser reconhecida ainda assim? Eu vou te fazer uma pergunta Que você vai entender o porquê Um dos motivos que eu sou a favor Quantos irmãos você tem? Duas Duas Quantos irmãos o seu avô tem? Mark 2 Claro Você não acha que a população Está tendo cada vez menos filhos? Não sei Você não acha que então Isso é um motivo para a gente ter que reformar a Previdência? Inclusive o Lula falou isso Qual que é a diferença Da reforma do Bolsonaro Para a reforma do Lula? Bom, são várias Cita uma aí para nós Por exemplo Por exemplo Por exemplo A questão da 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 contribuição É O senhor leu a PEC? Hã? O senhor leu a PEC? Eu li uma boa parte Quantas páginas o senhor leu? Pera um pouquinho Eu li uma boa parte E você Quantas páginas você leu? 66 São todas as páginas Mas por que você está fazendo essa previdência? Porque eu quero pedir um motivo Que o senhor é contra a reforma da Previdência atual Eu sou contra a reforma da Previdência Porque ela prejudica de maneira muito forte Muito aguda Os trabalhadores Então Se ela prejudica Por que ela vai diminuir a líquida de 8% Para 7,5% Da Previdência do Bolsonaro? De repente a pergunta Se ela prejudica os pobres Por que ela vai diminuir a líquida de 8% Para 7,5% Pode estar avaliadores que recebem um salário mínimo? Mas isso Eu Veja bem Quando O trabalhador Se for aprovada a reforma O patrão Vai perguntar Se ele quer Participar Da nova Previdência Você sabe disso? Não Não é chamado da nova Previdência Eu acho que o senhor não leu nada da PEC Eu acho que você está fazendo Pergunta maliciosa Para mim Escorregando Escorregando uma casca de banana O senhor está escorregando? É? O senhor está escorregando? Eu não Eu estou tranquilo Eu não Só fazer uma perguntinha para ele Chefe O que significa PEC? O que significa PEC? É A PEC significa É A PEC significa Que vocês estão fazendo uma malandragem agora comigo aqui Na morte Eu acho que o deputado agora podia mudar um pouquinho a chave do canal dele E ser mais informativo Provocativo é a chave do sucesso Boa pergunta É bom Boa pergunta Nem a pergunta É uma sugestão Boa O senhor já assistiu o canal? Ai, muito de passagem Meu canal tem 10 vezes mais vídeos informativos do que provocativos Parabéns, deputado Obrigado O que a senhora acha sobre a homofobia? A homofobia eu acho que é um preconceito que todos têm Segundade sexual e escolher É legal colocar um homossexual num paredão de fuzilamento? Não Nem qualquer tipo de pessoa Não que seja um tipo diferente São todos seres humanos iguais Isso é um absurdo, né? O que a senhora está com a blusa aí? Fazia isso? Então Se ele fazia ou não Cabe a ele que fez Mas a liberdade temos que buscar pra todos O ataque é pacífico? Quem está pagando esse ônibus aí? Cara, eu vou falar uma coisinha pra você Uma coisa não é Calma, minha filha Se eu não conviver eu não posso perguntar Vai, ninguém quer perguntar lá Eu tô perguntando pra vocês, mano Vocês não são homens Vocês fizeram pergunta capriciosa Vai lá Calma Calma aí, senhor Calma, a câmera é minha Sai fora, sai fora Arthur, algum desses aqui é funcionário do teu Eu tô policial militar Você tá lotado no gabinete? Não, eu tô lotado no chão Só do choque Troca de elite da PM Não tem altura pra isso Onde que diz isso? Da altura, fala aí Não, aqui em São Paulo Pelo menos o pessoal escolhe os caras mais altão pro choque Qual edital? Fala do edital aí Quem escolhe é o edital Qual edital? A altura mínima pro recrutamento inteiro Então eu não sou policial militar que a do minha altura Onde que diz isso? Isso aí, isso aí é baixinho ou fobia? Baixinho ou fobia? Ó, vamos lá O que você perguntou? O que você perguntou? Você entendeu? Você não respondeu Você perguntou? Calma, vou responder Ó, ele perguntou quantos assessores eu tenho Quantos assessores, quanto você gasta? Agora você é vidraça, cara Boa Deixa o banco falar? Carro, fala a hora que você quiser Vamos lá Eu tenho cinco assessores Eu podia ter 32 Vai lá embaixo lá Vai lá embaixo Vai lá embaixo Vai tomar Vai tomar Vai tomar A gente não pode fazer perguntas Se fizer perguntas Já legitima A direção, a ofensa Tem violência Vai tomar Vai tomar o seu Calma, cara O que eu fiz? Vai se fodeu Eu vou expulsar A senhora é advogada? A senhora acha isso certo As pessoas agredirem a gente Expulsar do espaço público? Não, não concordo Não concordo Eu acho que a demopracia é isso Senhora, de quem é a culpa do estupro? Da vítima ou do estuprador? Não preciso nem te responder isso, né? Acho que você não pode culpabilizar Uma vítima que sofreu uma violência Você não pode culpá-la Por um ato cometido por uma outra pessoa Por uma ação cometida por uma outra De quem é a culpa aqui do tumulto? Da pessoa que tá batendo Da pessoa que tá apanhando? Bom, a partir do momento Que vocês vêm aqui Sabendo Como seria a recepção A culpa seria de vocês Então, peraí Se uma mulher usa uma mini saia Sabendo que ela vai ser assediada A culpa é dela? Não Então É muito perceptível Só que eu já visei É momento da mulher falar Momento de fala da mulher Isso é um interruption Eu sou muito babaca Você veio causar um burro Você veio causar um burro O que é ser babaca? Vocês são muito babaca Essa é vítima? Essa é o que você é Essa é exatamente o que você é Você é um babaca Agua gelada 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 Então Pago de NSS Marielo Franco, bebe Marielo Franco O meu direito Marielo Franco Foi a proporção de negros Pardos e brancos Infelizmente não Infelizmente ela está morta Infelizmente ela está morta Eu tenho um colega que é super fã seu Que legal E por que hoje vocês são contra a reforma da previdência? Bom É indefendo É indefendo Desculpa Justamente Olha só, vira aqui pra mim Que eu vou falar também Olha só Não, mas eu tenho que virar Eu tenho que gravar também O seu pode falar aí? Então, eu não sou a favor da reforma da previdência O seu vai me filmar e eu vou filmar ele Escolhe Eu conheço ele de página O seu me segue? Nunca Tá curtindo? Nunca Ah, mas me conhece como? Já viu algum vídeo meu? Sim Tá vendo visualização? Obrigado hein É um colega meu que é super fã seu Que bacana É um baba-ovo que eu falei pra ele esses dias Se você entrar com água na cintura ele morre afogado Chefe, você tá com o celular na mão Tá com o Arthur Gabriel Monteiro na tua frente Faz um vídeo da hora com a gente Vai lá Humilha a gente Humilha a gente aí Coloca a gente numa série justa Não quero colocar música É, eles vão editar como sempre Filma aí, filma No seu celular No seu celular, vai lá Porque pra mim, vocês, que me deram São os babacas Grande abraço Vai contra-argumentar não, chefe Lacrou, lacrou, hein? Lacrou, lacrou Vamos ouvir ele, vamos ouvir ele Mestre, é o seguinte A gente ouve da Rede Globo Que ele tá fazendo A gente ouve da ECA Aí, tá jogando pra que isso? Pra que isso? Eles aceitando conversar com a gente Porque quem tem iate não paga Quem tem helicóptero não paga Quem tem jatinho não paga Não paga o quê? Imposto Então a gente tá conversando Não paga nada 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 Já que você fez a pena Não paga nada Você tá conversando de boa, não estamos? Não, hoje eu tava com meu filho Se acontecesse alguma confusão Você seria politizado Se precisar Porque o mundo tá prometendo Eu estava agora também Pra dizer que você tá como mãe Calma, calma Dá uma ouvir Ele quer conversar comigo Ele quer dialogar Calma, calma, calma Calma, calma A gente vai fazer um debate sobre a economia Sobre linda e juventude do PDT Se o filho for, eu vou qualquer dia Não, eu tenho que sair Não, eu tenho que sair Não, eu tenho que sair Ele filmou, ele filmou, hein? Você filmou, não filmou? Não, eu tenho que sair Entendi Se tomar um pescoço, tá quando vai chorar Pega, pega, pega E nem tira frame Então tudo bem Então tudo bem ainda ter pesco-tapa no debate Não, você mereceu Você tira frame, hein? Entendi, então eu mereci tomar um tapa, é isso? Você vai tirar frame agora? Vai editar de novo? Eu vou Você tira o frame, você admite? Tirei, tirei pra caramba Aquela mão dele não era dele Era um efeito especial De Hollywood Que me bateu aqui, ó Eu falo na presidência, ué Vocês estão sendo contra Mas por que o brasileiro... Onde que é escrito isso? 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 Advogada Calma, advogada Olha, a senhora acha isso certo? Expulsado do espaço público Não, eu concordo Ela vai trazer o filho dela pra bater nele, ó Trazendo o filho Olha o exemplo da advogada Olha o filho, calma Calma, o teu filho Trazendo o filho dela Pra bater aqui no Arthur E pro filho no polo E se a gente for se defender Aí deu ruim, né? Aí vai falar que está batendo na criança Tem amor ao seu filho Tem amor ao seu filho Você não fica falando do meu filho Você não fica falando do meu filho Você não fica falando do meu filho Advogada, calma, advogada Você não fala Você tá me irritando Você tá me irritando Você tá me irritando Num vamos fazer o filho Tô te am prendendo Lá, você tá me irritando Cuidado 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 Eu não, hoje é feriado, cara. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? É o poder populário que tá na rua! É o poder populário que tá na rua! É o poder populário que tá na rua!